Olá, meus amores, meus queridos aqui no canal Artes da Mari. Gente, já vou pedindo, ó, não é inscrito? Se inscreve, me segue nas redes sociais Marinette Vicente dos Santos no Instagram e no Facebook, tá bom? Deixa aquele like nervoso, senta o dedão aí no like, que olha, hoje vai valer a pena. Ó o que eu vou ensinar pra vocês hoje, ó que belezura. Olha isso aqui, gente, é um pano pra cobrir o fogão, tá? A tampa de cima do fogão. É uma peça pra uma cliente, é o jogo que eu tô montando. Quem tá comigo aqui já viu algumas peças que eu mostrei com essas estampas, ó, que eu tô fazendo nesses tons, que é os tons da cozinha dela, que vai ficar um luxo que tem esses tons em marrom, tá? Olha só que lindo, é a tampa do fogão hoje que eu vou ensinar pra vocês. Olha que belezura que vai ficar aqui ao lado direito, ó, tá? O fogão fechado, a tampa fechada. E abriu, ó, vai ficar lá as vaquinhas sorrindo pra você. E enfia aqui, ó, tá? A tampinha aqui, tá bom? Hoje vai ser essa belezura. No próximo vídeo eu vou ensinar o cobre-forno, tá bom? E vocês vão amar que vai ficar lindão também, ó. Forte beijo. Vamos lá pro material e o passo a passo, ó, dessa lindeza, dessa belezura aqui de hoje. Ó, vamos lá, meninas, pro material da nossa peça de hoje. Ó, os três laços que eu vou tá usando, tá? Eles estão, eu vou dar a medida que eles estão pra vocês. Eu já ensinei a fazer esse laço aqui no canal, tá bom? Ó, o tamanho dele, ele tá com 14. Só que eu cortei com 15 por 9, tá? 15 por 9. Porque já com a margem de costura, certo? Vou usar três, ó, nessas cores maravilhosas. Vocês lembram que eu tô montando kit pra cliente, né? Já fiz algumas peças que eu já mostrei pra vocês. E hoje vai ser a tampa do fogão, tá? O paninho da tampa do fogão. Ó, um viés estreito de 1 centímetro. Marrom no tamanho de 76 centímetro. Ó, o material aí, gente, vamos anotar. Ó, um pedaço de viés no comprimento de 76 centímetro. Esse é do estreito com 1 centímetro de largura, certo? Aqui eu tenho 3 metros. Tanto de viés quanto de cianinha, tá? Só que, porém, esse aqui é do mais largo. Esse aqui, ele está com 2 centímetro de largura, certo? Ambos 3 metros. Pro tecido de base, eu vou usar esse beijinho aqui, que tá na medida de 76 de largura. 76 de largura por 53 de altura. Esse daqui é pra um fogão de 6 bocas, tá? Se o seu for de 4, for menor, aí você diminui um pouco. Mede certinho lá no seu fogão, pra sair certinho, tá bom? Ó, vou tá usando um pedaço desse da vaquinha aqui, ó. Já vocês vão entender onde ele vai. Ele está com 76 de comprimento por 20 de largura, tá? O material, gente, é só esse. É mole, moleza, moleza, tá? Então, já vamos lá pro passo a passo, ok? Ó, já vamos lá pro passo a passo, meninas. Ó, vou identificar aqui esse tecido principal. Eu vou identificar o lado do avesso. Acho que esse é o avesso aqui. Esse é o avesso. Ó, identifiquei o lado avesso. Porque esse meu pano aqui, ó, essa parte, que é tipo um barrado, ele vai ficar do lado avesso. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Aqui tá o lado avesso do pano principal. Ele vai ficar assim. Então, eu vou pegar, se o seu tecido de escolha tiver estampa, presta atenção aí nesse momento, pra não ficar a estampa de ponta cabeça, tá? Aí, aqui no meu caso, as vaquinhas, assim, eu vou ter que passar aqui, eu vou colocar um viezinho marrom, que é o mais estreito. Eu vou colocar no lado que tá os pezinhos da minha vaquinha. Aí, a outra parte, por enquanto, eu vou reservar. Tá? Aí, como que eu vou fazer? Já tem um vídeo aí no canal, ensinando detalhado como pôr viés. Esse eu vou colocar assim. Tem várias maneiras de pôr. Essa parte eu vou pôr assim, ó. Vou vincando ele no meio. Porque eu não quero fazer bainha. Se você não quiser pôr o viés aqui, você pode fazer uma bainha, certo? Que vai ficar lindão também. Ó, como é pra cliente, vamos agregar valor, certo? Ó, eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. E vou vir passando a costura. Até finalizar aqui. E volto com vocês pro próximo passo, tá bom? Gente, voltando. Não é assim que eu vou colocar, não. Se você quiser, pode ser assim. Mas eu me lembrei que não é assim que eu planejei. Ó, eu vou colocar aqui meu tecidinho do lado duas vezes. Porque eu quero uma margem maior pro lado da estampa de viés. Vou abrir aqui, ó, um lado só. E vou vir, ó, passando uma costura aqui, ó. Bem no vinco do viés. Que a gente abre ele. Aí ele fica vincadinho. Eu vou vir com a costura bem no vinco, tá? E volto com vocês. Não tem segredo. Ó, meninas, ó como vai ficar, ó. Tá vendo? Aí agora, ó, eu vou virar o lado direito. Vou lá no meu ferro. E vou virar. A junção das duas partes, eu vou jogar pro lado do meu barrado, aqui no caso. Ó. E depois, viro o viés aqui. Eu vou lá no meu ferro vincar certinho. Porque eu não quero que apareça muito a parte do avesso aqui, tá? Aí vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha. Com a linha marrom em cima, branco embaixo eu vou manter branco. Porque o fundo aqui é claro embaixo, tá? E volto com vocês. Ó, meus amor. Ó como ficou lindo. Olha que gracioso isso, e a Mari vai virar legal hoje. Olha o lado avesso, gente. Olha o acabamento disso. Ai, eu amo. Amo, amo. É terapia pra mim. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido principal. Vou pegar no lado do avesso, ó. Tá? O lado do avesso para cima. E vou colocar aqui, ó. Tá? E passar uma costura. Essa parte aqui vai ficar aberta. Por isso eu dei um acabamento bonito aqui. Porque a parte que vai encaixar no vidro do fogão. Pode ser mais estreito. É a gosto, tá? Aqui tá com 10. Com 20. Se você... 20 centímetros de largura. Se você quiser fazer com 10, ok. É a gosto seu, tá bom? É, eu aqui quis fazer com 20, que eu achei que ia ficar mais legal. Mas é a gosto. Ó, eu vou vir aqui, ó. E passar uma costura bem na beiradinha. Pra unir, ó. Uma peça na outra. E volto com vocês, tá? Vou começar aqui e finalizar do outro lado. Ai, deixa eu pôr aqui, meninas. Vamos lá. Eu esqueci de trocar a bobina. Porque agora eu vou ter que pôr marrom em cima. E marrom embaixo. Embaixo, tá? No outro detalhe eu deixei o branco embaixo. Porque... Não ia aparecer, né? Ia pegar na parte branca. Mas tudo bem. Rapidinho aí, ó. A gente já puxa aqui... A bobina. Aí, arrebentou. Tá enroscando. Só um minuto, meninas. Não vou nem desligar a câmera. Nós já vamos entrar direto aqui. Eu vou mostrar certinho pra vocês. Como é que eu vou fazer. Principalmente por causa dos cantos. Tá? Que eu vou cortando o viés. Ó. Já tô com o viés aqui no pescoço. Ó. Aí, agora, ó. Deixa eu mostrar primeiro como ficou, né? Ó. Tá vendo? Lembrando que esse aqui é o lado do avesso. Tá? Aí, eu vou fazer, ó. Do lado direito. Ó. Vou pegar meu viés. Deixa eu pegar outra ponta. Porque esse daqui tá com a emenda bem no começo. Ó. Aqui, ó. Eu dobro, ó. Um meio centimetrozinho, ó. Tá vendo? Pro lado do avesso do viés. Aí, ó. Eu vou vincando o meio. Esse é o viés largo. Aí, vai ficar desse jeito o viés pros dois lados. Tá? Ó. Encaixo aqui dentro, ó. Abrir, né? Mas, senão, não encaixa, né? Ó. Tô começando bem no comecinho, tá? Ó. Encaixei. Retrocesso pra começar. Agora, aqui, ó. Eu vou dobrando no meio o viés. E vou encaixando a peça dentro, ó. Aí, é uma costurinha bem delicada, com muito amor no coração. Porque tem que ficar bonito. E essa minha cliente é uma cliente exigente. Ela gosta do negócio bem caprichado. Ó. Tá vendo como é que eu vou fazendo? Eu vou terminar esse pedaço até o final com vocês, porque eu quero mostrar como que eu vou finalizar a cada canto, tá? Recomeçar a cada canto, tá? Então, vamos lá, ó. Lembrando que se você não é inscrito do canal, tá vendo o vídeo da Mari pela primeira vez. Gente, se inscreve, tá? Eu te convido a dar uma olhadinha nos vídeos que já tenho aqui no canal. Que já tem bastante coisa legal. As meninas tão amando. Pessoal que gosta de fazer peças pra venda. Meu canal é muito legal pra isso, tá? Tem muita peça pra venda. Vocês estão vendo que já faz um tempo que eu estou preparando peça pra um cliente, né? Ó. Que luxo que vai ficar, ó. Dos dois lados, ó. Tá vendo, ó. Que graça, que graça. Ó, agora aqui, ó. Eu vou cortar, deixando meio centímetro, ó. Pra mim poder dobrar. Tá? E eu vou dobrar pra dentro. Eu vou dobrar, gente, a minha peça. Pra finalizar certinho. Esses cantinho aqui, ó. Na hora que dobra, eu gosto de virar pra dentro. A pontinha. Porque senão, elas ficam saindo pra fora. Ó, eu gosto de dobrar assim pra dentro, ó. Aí, eu venho. Com a peça dentro aqui. Ó. Dobrar um cadinho mais. Porque tem que ficar bem certinho. Ó. Agora deu certo. Agora veio certinho. Ó. Dou o retrocesso pra finalizar. Vou tirar da máquina pra mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer o canto aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Agora nós vamos fazer aqui, ó. O outro lado, certo? Pois tem que ver esses pedaços se pegou certinho. Se não, eu desmancho um pedacinho e faço de novo. Tenho preguiça não, viu, gente? Não dá pra ter preguiça essa hora. Ó. Dobro aqui, ó. Meio centímetro. Ó. Dobro as pontinhas pra dentro. Ó. Assim, ó. Aí, dobro de novo. Dobro no meio. Que eu vou encaixar ali. Desse jeito, meninas, eu vou fazer todos os quatro cantos, tá? Tô mostrando um juntinho com vocês, ó. Aí, eu encaixo aqui dentro, ó. Bem certinho ali, ó. Passar a linha na máquina pra trás certinho. Ó. O outro processo, né? Aí, já dobro aqui um tanto, ó, no meio, pra vincar o meio certinho. Ó. E venho... Costurando e colocando dentro. Ó. Tá vendo como é que vai ficar os cantinhos, ó? Os cantinhos vai ficar desse jeito, ó. Ó o lado avesso lá. Vou finalizar com o viés e volto com vocês. Porque esse processo, agora, até terminar a volta toda do quadrado. Ai, meninas, que luxo isso, gente. Que coisa simples de fazer e luxenta que vai ficar. Olha isso aqui, gente. Olha esse acabamento. Olha aqui. Isso não é pra virar, pra ficar doida. Olha aqui. Pensa, cliente, a hora que ela vê isso aqui. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse aqui é o lado direito, ó. O fogão fechado, a visão vai ser essa aqui. Eu vou pôr os laços aqui na frente. Abriu a tampa do fogão. Aí, vai ter a visão das vaquinhas. Ô, que luxo só. Viu, gente? Agora, ó. Vamos marcar pra pôr os laços. Vou dobrar uma vez no meio. Ó. Bem certinho. Tá certinho a peça, gente. Olha que luxo. Ó. Vou vincar bem aqui, ó. Aí, vou dobrar de novo. Que é pra mim achar o lugar certinho de colocar os três laços. Que é opcional também, tá? Se quiser, pode deixar assim. Ó. Aí, ó. Eu vou colocar esse aqui aqui no meio, ó. Vou costurar o outro aqui. E o outro aqui, gente. Olha que luxo que vai ficar isso. Luxento demais da conta, ó. Aí, eu vou costurar o meio na mão. E vou dar umas costurinhas aqui no laço, ó. Na máquina, tá? Pra ficar bem presinho. Ó. Lembrando que na hora de costurar o laço, tem que levantar aqui a linha de trás, tá? Ó. Tem que fazer assim, ó. Pra não costurar ela, tá? Vou costurar os laços aqui, ó. E volto, gente. Que essa belezura é prontinho. Ai, meninas do céu. Deus do céu. Hoje, galera. E pira, pira, pira. Olha que luxo. Ó. E eu falei que vinha com a pressa pronta. Mentira, ó. Ainda tem a cianinha que eu esqueci. Tá? Olha isso aqui que luxo. Abriu o fogão fechado. A visão é essa, ó. Abriu. Ó. Ai, que luxento. Olha aqui. Deixa eu mostrar acabamento de pertinho pra vocês. Ó. Que luxo. Agora, gente, eu vou vim com o... Com a cianinha. Pra dar um charminha a mais ainda nessa peça, né? Ó. Eu vou vim com ela em cima do viés. Eu não quero ela aqui. Eu quero em cima do viés, ó. Aí, é a gosto você colocar ela aqui do ladinho ou em cima do viés. Ou na hora que você vai costurando o viés, você enfia ela aqui, ó. Metade pra dentro, fica metade pra fora. Eu vou pôr ela inteirinha assim, ó. Em cima do viés. Chega nos cantinhos, eu só faço assim, ó. Chegou aqui a costura, eu dobro aqui, ó. Dobra assim, ó. E vem, tá? Vou costurar aqui minha cianinha. Aí, sim, eu volto com a peça pronta, tá bom? E a Mari, pira, pira, porque ficou lindo. Ficou show de bola, gente. Vou mostrar. Olha que delicadeza isso aqui. Ó. Ó o cantinho. Olha que delicadeza, que luxo. Ó, vai vendo se esse negócio ficou luxento demais. Que belezura. Ficou muito lindo, gente. Olha, simples. Facílimo de fazer. Cês viram, ó. Aí, aqui vai ser o lado avesso, né, que fica pra baixo da tampa do fogão. E em cima, ó. Olha que luxo. Que maravilha. Meus amor, ó. Forte beijo. Forte abraço. Eu agradeço demais todo mundo que tá chegando aqui no canal Artes da Mari. E também os que já estão comigo do meio pra cá, desde o início. Já são quase três anos de Artes da Mari, tá bom? Forte beijo. Forte abraço, ó. E até a nossa próxima arte. Nossa próxima belezura. Tchau. Tchau. Obrigado.